Letícia, você sempre quis ser mãe? Sim, vislumbrava que isso ia se realizar. E parto, você estava preparada para o parto? Você está tranquila para falar desse tema? Eu estou bem tranquila. Acho que o pior já passou. Então está ótimo, então vamos daqui para frente. Cara, parto, eu tinha a maior confiança que ia conseguir ser um parto normal, me preparei. Existe uma fisioterapia pélvica hoje em dia que a gente faz, que você ensaia os movimentos de expulsão do bebê na hora do parto. Muita coisa nova, menina, nesse meio. Muita coisa. E é bom que serve depois para o know-how de pomporismo também. Também, é uma coisa que você usa para várias, é uma formação que você pode usar para várias coisas. Cara, mas foi lindo, assim. O dia que eu... Aconteceu o seguinte. É que quando a gente tem bebês, a gente decidiu fazer uma obrinha em casa. E a gente decidiu fazer uma obra na cozinha. Que é um lugar tranquilo que você usa pouco, né? Exato, né? Então a gente estava sem geladeiras, em força, em fogão, sem nada. E aí, a gente estava contando os dias para terminar. O Renato fez uma mão assim na cabeça, como quem conhece essa história, né? De algum lugar, né? Aí, porque você quer que a casa esteja nova, linda, para o bebê, não, não. Aí a gente fez uma obra. Aí, ele nasce com 40 semanas, é o tempo. A gente estava com 37. O dia que acabou a obra, a gente falou, cara, a partir de agora, que não tem mais barulho de britadeira, negócio, a gente entra em casa, a gente vai dormir, seguir o conselho de todo mundo, que é durmam, porque quando o bebê nascer, você não vai dormir, então aproveita para dormir antes. Aí, acabou a obra. E nós pedimos uma pizza para comemorar, cervejinha, o Michel tomando uma cervejinha, tomei, eu não podia beber, né? Comi uma pizza, que era o que me cabia. E falei, vou no Barra Shopping, vou comprar uma camisola de maternidade, que eu não tinha, um chinelo de maternidade, uma meia de compressão, descobri que tinha uma calcinha de compressão, um chinelo de compressão, que a grávida tinha que ficar comprimida. Eu podia levar esse. Aí, cheguei à noite com uma sacola, eu falei, cara, estou com uma dor engraçada. Aí, falei com a minha médica, ela falou, cara, cólica super normal no final, você acabou de fazer o exame, não vai nascer agora, relax. Aí, então, tá bom, boa noite, meu amor, a cozinha tá linda, tá linda, que bom, agora a gente vai descansar. Aí, meia-noite, eu senti uma parada. Não, aí eu falei, estranho, será que é a pizza? Será que você é meia de compressão ou não tô meia comprimida? Tava um pouco assim, achei estranho, entrei no Google. Falei, sintomas. E tinha muito a ver com a contração mesmo, o que eu tava sentindo. Então, falei, acho que pode ser contração. Aí, resolvi esperar, pum, veio de novo. Falei, cara, essa parada é contração. Mas você não tinha acordado aí no chão? Não, porque eu falei assim, demora muito, falam que demora muito, vou deixar ele dormir, porque falam que a gente não vai dormir nunca mais, então deixa ele dormir algumas horinhas até o parto ajusto. Aí, eu lembrei assim, eu falei, cara, eu conversei com a minha barriga ontem, falei com o bebê, filho, se você quiser vir, já vem, mamãe tá super cansada, cara, me arrependi na hora de ter dado aquela intimidade. Porque eu tava falando com uma pessoa que eu não conhecia a índole. Não era nessa velocidade. Não, exato. Não era pra... Ai, que bom, tava pronto. Exato. Menina. Ele fez isso. E, tipo, ele veio mesmo. Eu falei, tipo, o neném fala, então beleza, mãe, mete o pé, pum. E aí, ele veio. E aí, enquanto eu pensava isso, comecei a sentir uma água. Falei, a obra, infiltração. Não. Minha bolsa tinha estourado. E aí, é uma água quente, assim, que sai, né? Você olha no chão, não sei o quê. Eu falei, talvez seja melhor acordar o meu chão agora. É, agora é uma boa hora pra acordar o pai. É. Aí, falei, amor, vai nascer. Vai o quê? Vai nascer. Ah, tá. Aí, ele levantou, tipo, meio perdido, ligando pra médica. Não, 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 não. Tá, é a tal hora, você vai, vai contando o intervalo das contrações. Eu olhei no chão e falei, tem uma coisa muito estranha aqui. Porque existem três sinais de Fátima, sagrados, que dizem que a criança nascerá. Ah. Um é a contração, que você pode sentir. O outro é estourar a bolsa. Sim. E o outro é o tampão cair. Que tampão cair? Tem um... Esse, era esse. Não, pera, mas que tampão? Tampão? É que tem uma coisa que fica ali, uma película, que vai se formando ao longo dos nove meses, que é uma mistura de placenta com pele, com células. Eu tinha mandado... Eu achei que era outra coisa. Não, não. Mas é porque, tipo, que fica lá dentro... Fica lá dentro, entre... Me deu um pouco de aflição também. Acho que é entre o lado de fora, o mundo, né, de nós, e o mundo de Nárnia, lá de dentro. Uma pequena coisa de pele. Eu tenho uma foto, se você quiser ilustrar. Do tampão? Do tampão. Não, pera, calma. Eu mandei pra sua produção, se você sabe que é possível. Você achou o seu tampão no chão, como que acha um brinco. Exato! E aí você pegou o tampão? Peguei nas minhas mãos. E era nojento? Era grogosmento, nojento. Puta, queremos ver a foto? Queremos! Dividiu opiniões, achei. Quem não quer faz assim. Puta, será que é muito nojento, Neixice? É, um pouco, né, tem um pouquinho disso. Leva sangue, leva célula, leva placentinha. E duas colherinhas de azeite. Isso! Deixa eu ver, então. Ah, não quero ver, que horror! Parece um mexilhão, um molusco. Parece. Parece coração de galinha. Ah, parece um earphone. Parece coisa de ouvido surdez da minha avó. Ah, é nojento isso, Letícia. O que é isso? Caiu no chão esse coração? Caiu. E você... Eu peguei com as minhas próprias mãos. Mas você pegou e não entendeu o que era o tampão. Eu não estou nem olhando para não olhar para... Tiraram, graças a Deus. Não, eu peguei e falei, amor, acho que isso é aquele tampão que a gente ouviu falar nas aulas. Porque a gente escuta informação, lê livro, você fica um pouco com uma nuvem de informações. Sei. Aí, beleza. Parti para arrumar a bolsa do bebê. Porque não tinha, porque ele nasceu antes. Pode falar. É o tampão que está te incomodando ainda, não? Onde você botou? O que você... Eu joguei fora. Ah, o que você fez? Fiz uma cerimônia rápida, uma eximação do corpo. Fez uma bênçãozinha, fiz. Porque... Porque podia ter sido, né? Uma cera de ouvido do meu próprio filho, que vinha a nascer, guardar. Minha mãe tem... Eu guardei o Dio de Tyler até hoje. O tampão? Está com você? O Dio? Você guardou o Dio? Guardei. Como assim? Não, guardei o Dio. O Dio que ela tirou para a gente poder engravidar. Não, para... Fazer um cordão. É. Eu queria muito, ela me deu numa caixinha um dia. Ah, eu guardei o Dio. Eu não achava vocês estranhos, agora eu estou achando. Às vezes ele usa pendurado aqui. Fica ótimo. Minha mãe guardou o meu umbigo. Ela tem uma paixinha lá, vai bolar. Ah, ia lá, vai lá. Mas é alvoroso, parece um cocô seco. Não vale. Gente, vocês guardam coisas, vocês são acumuladores. Entendeu? Mas tem a foto da bolsa estourada, não tem também? Tem, que é aquela imagem bonita que você olha para o chão e fala... Hum, agora sua vida vai mudar. Ah, isso é a água desdentro de ti. É. É a água do... Esse é o teu pezinho ali? É. Você estava fotografando coisas, estava muito calma. Cara, eu estava calma. E aí, olha a bolsa. Pega uma foto, fazê uma foto boa. E olha o tampão. Ah, deixa eu tirar aqui no... E aí? A gente vai fazer a bolsa do bebê. Eu vou fazer uma bolsa do bebê, porque como ele ia nascer daqui a três semanas, não tinha nada. Não tinha nada, porque a gente tinha certeza que ele não ia nascer. Aí eu comecei pegando umas coisas, jogando, e o Michel falava... Mas não vai ser Sagitário! Do quarto ao lado. Aí eu falei... Quê? Porque era um quarto assim, longe, né? Ele falava... Adiantou! A gente nunca ligou para a signo, a gente não acredita nisso. Só que a partir do momento que a gente soube que ele ia nascer Sagitário, todas as pessoas que a gente falavam falavam... Ai, Sagitário, que tudo! Sagitário é o máximo! Cara, e a gente começou a pensar nos nossos amigos Sagitarianos, que de fato eram muito legais, pessoas solares, né? Tipo, o Emílio Dantas, a gente falava... Cara, pô, vai ser um cara muito maneiro. Sei lá, a gente começou a viajar e a gente se apegou muito à coisa de Sagitário. Só que três semanas antes, sabe o que ele veio? Escorpião. Que eu nem sei o que é, mas todo mundo fala isso. Exato! E aí a gente começou a falar assim... Eu enfiava a coisa na mala, o Michel vinha e falava... Quanto está a contração? Eu falava, agora! Hum, segurava. Quem que você conhece que é de escorpião? Não sei, entra no Google! Aí jogava uma coisa na mala, aí falava assim... Artista, a gente é de escorpião. A gente descobriu que o Joaquin Phoenix era escorpião. Tudo isso com a bolsa estourada. Água. Era água. Vem cá. O Joaquin Phoenix foi... Ah, tá bom. Não, aí eu lembrei do Richard, um amigo que é muito querido, maravilhoso. Eu falei, o Richard! Meu marido, quem? Já um pouco se ensumado, né? Pensou assim, que é esse que apareceu. Eu falei, não, o Richard é de escorpião, ele é maravilhoso, vai dar tudo certo. Vamos parar para o hospital. Aí, tipo... Ó, tem aqui, Katy Perry é escorpião. Então... Clarice Falcão, Maurício de Souza, Milton Nascimento, Zélia Duncan, Fábio Júnior... Muita gente. Tá ótimo. Carla Pérez. Ah, porra! Se eu soubesse disso... Aí a gente avisou para os vizinhos que era o Edu e a Lowe, né? O Sterblich e a Lowe de Tony, que são nossos padrinhos. Aí eles vieram e eu falava... Minha amiga, escorpião, ela falava... Oroxcopo, não se apega nisso não, vai dar tudo certo. Aí eu visei para a minha mãe, estamos indo, eu falei, cara... Brownie. Aí o Richard falou, quem? Eu falei, Brownie, eu tenho que ter Brownie para receber as pessoas. Aí eu entrei no celular, entre uma contração e outra, falei assim, será que a moça do Brownie está online? Ela estava. De madrugada. De quatro e meia da manhã. Eu falei, você está online mesmo? Mas Brownie... Eu não sei o nome do menino, eu sei Brownie. O nome do menino, né? Maravilhoso. Não, porque tem um costume de receber as pessoas que vão na maternidade com um docinho, uma coisa. Você estava precisando uma lembrancinha. Meu Deus, vai ter filho, Letícia! Eu queria muito que tivesse Brownie. Aí eu falei, você está online, tem limão ciliano. Ela falou, limão ciliano não tem, só tem chocolate. Eu falei, ai, que pena. Aí, tipo, oito da manhã, combinei, taranã. Aí eu falei assim, meu pai. Tem que trazer meu pai, vou comprar uma passagem de avião. E isso, Michel indo, levando o carro e o contração enrolando. Eu produzi essa parada. Aí liguei para o meu pai e falei, pai, o voo é Tauras. Ele falou, hã? Era tipo de madrugada. Eu falei, ah, é, o bebê vai nascer. Mas aí você vem, tipo assim, já não era mais importante o bebê, sabe? A festa do pós. A organização do evento. Exato. Chama a Liege para organizar. Exatamente. Aí cheguei, a médica estava lá, ela falou, vamos para a sala de cirurgia. Eu falei, sem maquiar? Não vou. Não. Não, pera, pera. Eu fui dar uma maquiada, Clara. Maquiada? Eu me sinto feliz, segura, queria, sabe, uma pele, uma coisa básica. Mas ia passar no Globo Repórter, o que ia acontecer? Ai, não sei, era um grande momento da minha vida. Isso aí, ia ter fome. Aí eu com as enfermeiras, ela se vestindo, boa sorte, obrigada. Curando buce. Aí eu deitei lá, deitei, não sei o que, a médica falou, cara, agora vai demorar umas duas, três horas. Já tomei umas drogas, já comecei a ficar de boa, ficou bom tudo. Boa. Aí eu falei assim, amor, tem uma coisa estranha querendo sair. Aí ele falou, bom, o tampão já foi, né, querida? Então, tampão não é. Aí eu falei, chama a médica. Aí a mãe entrou a médica assistente, eu falei, eu acho que ele vai nascer. Ela falou, nossa, Letícia, imagina se todos os partos fossem igual ao seu, assim, tão rápido, maravilhoso. Não vai nascer. Vai nascer. Segura um pouquinho. Chama a médica, vamos lá, pessoal, anestesista, começou a entrar as pessoas. Estava realmente nascendo. Coroou. Coroou. Tinha uma mão aqui, assim, ó. O que é coroar? Você bota a mão, ela fala, bota a mãozinha, você bota, faz, ai, que negócio. Você sente a cabeçota? Sente, uma cabeçota ali. Aí eu falei assim, e aí eu tava muito pronta, né, porque eu tinha feito meus exercícios fisioterapeuta, eu chumava aqui, ó. Você chegou a sair o bebê e trazer de volta. Eu quero fazer e voltar, que é pra aquecer legal. Aí a médica falava assim, vamos lá, papai? Bota a luva pra pegar o bebê. Michel. Pode botar a luva, Michel. Vem. Vamos, Michel. Vem. E a luva não entrava. Ele tava nervoso, emocionado, feliz, tudo junto, tentando botar o negócio. Aí eu te esperei uns três segundos e falei, cara, tá vindo mesmo. Falei, amor, vem sem luva. Vem sem luva, amor. Vem. Tá tudo bem. Aí botou a mão assim, cara, do meu ponto de vista, ele fez um duplo carpado assim pra fora, como um quiabo mesmo, voando. O bebê fez... Foi! E aí ele fez aquela dupla defesa do futebol, que chama, porque ele deu uma quicada na mão do Michel e quem segurou mesmo foi a médica. Não, peraí, é de verdade? Eu achei que era modo de dizer. Não, não, ele deu uma quicadinha. Ele fez um... Foi. Saiu lindamente. Podia ter caído no chão. Pra mim, sim. Ela falou, imagina, nunca cairia. Pensei. Eu vi o pessoal aqui... Não sei. Não cairia, porque ficaria pendurado pelo cordão umbilical. Não, saiu com o cordão. Primeiro body jump na vida dele. Foi! Foi totalmente o body jump. E Michel até falou assim, não fala essa parte, fala que eu segurei, mas eu não vou mentir pro pro brasileiro, entendeu? Foi a doutora Viviane que segurou. Aí foi irado, aí botou no meu colo, aí fofo. Aí eu levei uma mala toda errada, porque eu fiz a mala pensando em esforpar um sagitário, umas roupas enormes pro bebê pequeno. Tem até uma foto também que mostra. Do bebê? Tem. Deixa eu ver. Oh, meu Deus! Olha como tava certinho a roupa. Olha a mão! A roupa é muito maior aqui. Olha que sorrindo, com covinho e tudo. E o pai tentando botar a luva lá em... Pois é. Que coisa mais fofa. Daqui pra baixo muito ele, daqui pra cima muito tu. É, uma misturinha, né? E pensar que em cima... Olha, bonitinho. Ah, você tirou... Isso foi de noite, eu fiz momento a momento. Você tirou a foto de quando começou a contração com ele dormindo. Eu imaginei que eu viria aqui, sete anos atrás, e eu ia ter provas pra mostrar. Que loucura. É porque a gente fica assim, né? Quando vai ter filho, você quer tirar foto de filho. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. E você muito em paz, muito tranquila. Tranquila. Voltou a recuperação boa também de... Foi ótimo, a amamentação não é tão tranquila, pra mim não foi, especialmente, né? Mas... Meu pai chegou bem, os brownies chegaram. Os brownies? Não, foi um sucesso, fez toda a diferença. Nem precisaria do bebê lá se tivesse aqueles brownies, sabe? E ela trouxe brinde pra cada um. Pra cada um. Ai, gente. Vai ganhar um brownie. Vai ganhar um brownie. Como é que eu vou fazer? É um brownie e um tampão, que ela foi recolhendo. Exato. Nós nunca mais dormimos, mas a cozinha está belíssima. Lindy. É isso aí. Amém.